Música Uberlândia no ar pra você Música Música 10 e 24, está no ar a rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia Eu sou Ismênia Keller e começamos com os destaques da edição de hoje Música Prefeitura e Algar Telecom anunciam implantação de internet Wi-Fi gratuita no Parque do Sabiá Música Campanha Ajude o Rio Grande do Sul continua até sexta-feira Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade Vem com a gente Música Uberlândia no ar pra você O prefeito Adelmo Leão anunciou na última sexta-feira a implantação de uma rede Wi-Fi gratuita à população no Parque do Sabiá O projeto Conecta Parque começou a ser desenvolvido em parceria e doação por parte da Algar Telecom Com desempenho de 600 MB a 1 GB a rede Wi-Fi garantirá cobertura e acesso de internet para os frequentadores do Parque do Sabiá Sem limitação no número de usuários O sinal será aberto a partir de um sistema de acesso definido pela Proda Ubi Nos próximos dias a operadora fará uma vistoria técnica no parque para implementar a estrutura necessária e definir o prazo para o início da operação Prefeitura arrecada 35 toneladas de donativos na primeira semana da campanha Ajude o Rio Grande do Sul A prefeitura de Uberlândia continua arrecadando donativos para auxiliar as vítimas das inundações do Estado Gaúcho A campanha, que na primeira semana recebeu 35 toneladas de doações, retornou hoje e segue até o dia 17 deste mês As doações podem ser entregues todos os dias, das 8 da manhã às 5 da tarde, na quadra do Núcleo Esportivo Lagoinha No Centro Administrativo Municipal e no Centro Municipal de Cultura Vamos a um breve intervalo e na volta tem o Giro de Notícias A triste situação que o Rio Grande do Sul enfrenta pode ser amenizada com a sua ajuda Estamos arrecadando alimentos não perecíveis, roupas, itens de higiene e cobertores As doações serão recebidas na quadra Lagoinha, localizada na rua Pio 12, na Prefeitura de Uberlândia E no Centro Municipal de Cultura até sexta-feira, dia 17 Para dúvidas, ligue 3239-2620 E para recolher doações, entre em contato com a Defesa Civil 99812-5848 Sua ajuda faz muita diferença Uma iniciativa do povo de Uberlândia Chino de Notícias Essa manhã, a programação do Museu Municipal pela 22ª Semana Nacional dos Museus Com o tema Museus, Educação e Pesquisa Serão realizadas palestras, apresentações, roda de conversa e um tour histórico até domingo A Prefeitura de Uberlândia atende a população do bairro Maravilha e região nesta semana Por meio do projeto Busão Social Até sexta-feira, dia 17 O veículo levará serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social Para mais perto da população Na rua Fernanda de Oliveira Prado Próximo à Praça da Juventude Com atendimento das 8h30 da manhã à 1h da tarde Chino de Notícias A edição de hoje fica por aqui Obrigada pela sua audiência Edição Daniela Aires Tradução em Limbras Amanda Valentim Responsável Técnico Cristiano Silva Secretário Municipal de Governo e Comunicação Marco Túlio de Castro Caliman Prefeitura de Uberlândia Fazer mais, fazer bem Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade Continue conosco no Portal da Prefeitura E nas redes sociais